As lágrimas nos meus olhos recaíram em prantos fortes Servirão para matar a sede na ânsia da morte As lágrimas de dor que derramei em seu louvor Quanto eu chorei, não morri desta vez Porque sou um homem forte A nossa separação nem podia ser a morte Onde está a mulher que foi minha perdição? Onde está? Ela está no mundo de ilusão Onde está? A mulher que foi minha perdição Onde está? Ela está no mundo de ilusão A mulher que foi minha perdição A mulher que foi minha perdição A mulher que foi minha perdição A mulher que foi minha perdição